O problema é que não são só intermediários, é isso que perverte, digamos, a realidade dos portos. É que são dos mesmos, das mesmas empresas, quer dizer, não são contratadas, não vão buscar a ADEC ou outras... Sim, mas que são criadas. Criam-nas eles próprios para se combaterem, para se autodestruírem, algumas destruírem as outras. E, portanto, com isso, se o nível de coordenação coletiva e, digamos, as condições para essa coordenação coletiva que existem hoje em Portugal são muito frágeis para o lado do trabalho, com este tipo de estratégias, de manobras patronais, de criar empresas para fechar empresas dos próprios, enfim, parece que isso não é crime. É que isto não estamos fáceis de denunciar e parece que não é crime. É criminoso é o sindicato estar a querer fechar uma empresa, mas não é criminoso alguém verificar que essa empresa foi criada com a autorização do Estado para fechar uma própria empresa deles próprios. E, portanto, e 10 trabalhadores colocarem no despedimento, no desemprego, 130 e baixarem as condições de quem trabalha no esporte. Bom, no fundo é isso que está a ser feito no Porto. O que estava a tentar ser feito no Porto de Lisboa e as empresas provavelmente não desistiram ainda. Mas, em termos de sindicato, de organização sindical, vamos lá, a história dos distribuidores de sindicação 100% e de estar muito perto das bases é uma questão histórica, é um trabalho, enfim, de equipa, geograficamente estamos muito perto, há aqui vários fatores que também ajudam e a história também ajudam. Mas, talvez, o fator que mais contribua para o Estado a que a sociedade portuguesa chegou neste aspecto é, por exemplo, isto que eu tenho aqui à frente. Eu não estou a falar isto para um evento de televisão, não é? Pois é. E o facto é que os sindicatos, há décadas, neste país, estão a ser, como é que se diz? Não, não, diabolizados, estava à procura da palavra, diabolizados como sendo algo que se deve evitar. E que, enfim, isto faz parte de um filme que está a ser projetado na mente dos portugueses há muitos anos. E, enfim, ainda hoje, por alguma razão, contra os distribuidores são feitas das maiores campanhas de difamação e de manipulação da opinião pública durante semanas seguidas, nos momentos-chave da nossa luta. E, pô, isso é algo que faz com que, naturalmente, aquilo que é natural na Bélgica, que é ter sindicalizações de 60%, 70%, e quando há uma greve geral, toda a gente fecha, e o mesmo é que os pequenos comércios, ninguém está para ter uma porta aberta, enfim, num cenário desses, numa questão de medo, também uma questão de respeito por quem está em luta. Aqui em Portugal estamos a chegar aos 10% de sindicalização. O trabalho de desmantelamento, digamos, da importância dos sindicatos, está a ser levado a bom porto, passa a redundância, mas, volta a dizer, isso passa pelo control da comunicação social. Enfim, acho que neste momento nem sequer está na mão dos governos, já está mesmo claramente na mão dos grupos económicos, e, portanto, daí a dificuldade em passar uma mensagem minimamente coerente relativamente à importância dos sindicatos, a importância de ser sindicalizado, e dentro dessas estruturas, lutar, enfim, pelo bem comum. Os distribuidores têm essa vantagem, estão em zonas restritas, fazem pulmários frequentes, falam-nos com os outros frequentemente, tomam, na medida do possível, decisões do coletivo, ou ratificam-nas posteriormente o mais rapidamente possível. Por isso, talvez fosse, talvez tenha provocado uma surpresa nos últimos dias, qualquer estivador poder aparecer à frente de uma Câmara e falar sobre o que se passa ali, às vezes não é o que se passa bem numa administração. Enfim, e os distribuidores estão a votar para falar da sua vida porque vivem, não é? E percebem o que é que se está a passar, e isso é explicado, e eles sabem pelo que estão a votar. Nós estamos ali a contar uma história, estamos a contar uma história diferente daqueles que veem na comunicação social, até têm dificuldade em contar à família, é verdade, porque, de tal maneira, digamos, esta manipulação do que se passa na realidade em Portugal vai longe, que muitas vezes já nem as nossas famílias sabem aquilo que se passa na nossa vida. Mas, quando eu digo, os distribuidores, direitos de professores e de outras atividades, em que nós só percebemos as mentiras que estão a passar na comunicação social quando estão a falar de nós. Mas nós, como distribuidores, percebemos isso claramente, isto passa-se todos os dias, e ninguém, eu acho que é por aí que se tem que começar a promudar esta situação do que o país está refém de uma comunicação social perfeitamente vendedora de grupos. Sim.